Eu queria cumprimentar a nossa querida presidenta Reina Hoffman, queria cumprimentar a nossa querida companheira presidenta, sabe que foi retirada a força pelo Congresso Nacional da Presidência da República, cumprimentar os companheiros da mesa, os companheiros que estão aqui atrás de mim, deputados, senadores, companheiros da nova direção do Partido dos Trabalhadores e companheiros que estão aqui, e eu queria, Gleice, que você soubesse que eu liguei para o Gilberto Carvalho meia hora antes dessa posse começar, tentando convencê-lo que não deveria ter discurso aqui, a não ser uma fala tua, sabe, porque nós vamos passar amanhã o dia inteiro fazendo discurso aqui, e eu realmente não vou fazer discurso hoje. Eu queria dizer três coisas aqui. Primeiro, primeiro que eu tive a felicidade de ouvir o pronunciamento que essa mulher fez ontem no Senado, defendendo o PT e tentando, desconstruindo o discurso do Aécio Neves. Eu acho que quem não viu deve entrar, sabe, no Face do Senado dela para assistir, porque eu acho que uma coisa interessante que está surgindo no PT, Dilma, é que é um novo jeito de fazer discurso. ela fala macio, com muita ternura, mas sem perder a necessidade do vigor de cada palavra, e eu não sei se qualquer homem conseguiria desmontar o Aécio com a delicadeza que ela fez ontem eu acho que, eu acho que, Gleice, eu ouço dizer que você será uma grata, extraordinária surpresa para o nosso partido. E vou dizer que valeu a pena continuar, sabe, temando com as mulheres, desejando o papel importante desse país. A segunda coisa é parabenizar o Riquião e o Patrúzio Aranias por terem criado uma comissão mista de defesa da soberania nacional, que é um tema muito relevante e que eu acho, Gleice, que era preciso que você criasse dentro do PT, com deputados e senadores e com o dirigente do PT, você criasse uma comissão para discutir essa questão da soberania nacional, porque eu acho que nós estamos brigando no varejo e eles estão brigando no atacado conosco. Você veja as reformas que eles estão fazendo, que é demolindo tudo aquilo que nós conquistamos desde a segunda metade do século passado, ou se a gente quiser, desde 1943, quando foi instituída a CLT, e tudo que nós conquistamos depois de liberdade como oferta sindical, de direito de greve, de conquistas sociais no campo do mundo do trabalho, eles estão desmontando com a maior desfaço até isso. Agora, mais grave do que eles estão fazendo, sabe, não é isso. Eu acho, Wagner, que nós vamos refletir que país que eles querem deixar depois do desmonte que eles estão fazendo. O que é que vai sobrar? O que é que vai sobrar? Porque o que está em jogo, na verdade, companheiros, além do desmonte, é a construção de um novo Estado. É uma definição do papel do Estado. Ou seja, cumprindo à risca aquilo que nós nos recusamos a cumprir e que outros países recusaram a cumprir, que é não aceitar fazer qualquer ajuste em cima daqueles que são vítimas dos erros do governo, que é a classe trabalhadora, que são aqueles deserdados que nem trabalhadores nem deixaram a ser e que não mexem um dedo em nada daquilo que pertence ao mundo rico. É muito, é muito grave a gente constatar, e é por isso que é bom a gente ter o Márcio Costa perto da gente, tantos economistas importantes. Hoje fizemos uma reunião de economistas de manhã. É muito importante a gente constatar que eles estão criando uma coisa nova, em que o direito será abolido, de que a relação será uma relação quase que leonina entre um trabalhador e o seu patrão. Será quase que uma relação individual, sabendo que o trabalhador terá pouca e pouca chance de negociar diretamente sozinho com o empregador. Ou seja, estão tentando desmontar aquilo que já não é tão forte como a gente gostaria, mas estão desmontando aquilo que nós conseguimos construir de representação sindical nos últimos 60 anos nesse país. Então, Gleice, nós vamos ter que discutir porque a soberania, o desmonte do Brasil, o desmonte do Estado brasileiro a serviço de quem? A serviço de quem? Nós tínhamos pedido ainda, quando éramos governo, eu com o Chiquem, quando ele assumiu a Secretaria Especial, a Secretaria Estratégica, depois o Samuel, nós tínhamos pensado o Brasil para 2022, quando o Brasil completaria 200 anos de independência. Ou seja, nós não conseguimos construir o nosso projeto e eles estão desmontando aquilo que foi feito. E quando eu falo desmontar o nosso país é que eles estão desmontando a indústria pouca que nós temos aí. Estão desmontando e desmontando uma coisa que era motivo de orgulho do nosso povo, que era a soberania, o nosso domínio sobre o nosso território, o nosso controle das nossas fronteiras, o nosso controle do nosso mar. E me parece que tudo começou depois que nós começamos o pressão. Ou seja, eles começaram a se dar conta de que nós não poderíamos continuar alimentando na América Latina, na América do Sul e na África a criação de um bloco, de um bloco político, de um bloco econômico, de um bloco que fosse dono do seu nariz. Me parece que eles começaram a levar em conta que não era possível o Brasil querer ser protagonista. E quando eu falo de soberania, a gente toma conta, sabe, de 360 milhões de hectares de floresta tropical, é a gente tomar conta de 12% da água doce que nós temos, sabe, no nosso país, é a gente tomar conta da nossa indústria, do nosso petróleo. Eles nunca admitiram a regulamentação do petróleo, a lei da partilha, dizer que o petróleo era do povo, que era uma ofensa para as indústrias de petróleo no mundo. Então eu peço, Gleice, que nós, amanhã, eu quero falar mais sobre isso, porque eu acho que é um desafio para nós, do PT, é um desafio para o PCdoB, é um desafio para a esquerda brasileira, é um desafio para o movimento sindical, é um desafio para o movimento social, é a gente colocar na nossa pauta o desmonte em função do desmonte da soberania nacional. Esse país está destruindo o povo, esse país não, esse governo, que não deveria ser chamado de governo, está desmontando. E outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, queria chamar a atenção de vocês, eu chamei há uns dois meses atrás, há uns dois meses atrás, não chamei a atenção do PT. E quero chamar a atenção de vocês. Eu vejo muita gente entusiasmada porque dizem o tema e não vai durar mais uma semana, porque a Comissão de Justiça vai pedir o afastamento do Temer. E eu queria dizer para vocês que ninguém quer mais o afastamento do Temer do que nós que estamos aqui nesse plenário. Ninguém quer mais o afastamento dele do que os trabalhadores brasileiros. Agora, é importante lembrar que a razão pela qual nós queremos a saída do Temer não é a mesma razão pela qual a Globo quer a saída do Temer. Por isso é importante a gente ficar atento para saber o que está acontecendo. O que é que eles querem? Porque nós temos clareza que nós queremos a saída do Temer e queremos eleitores diretas porque nós queremos fazer com que os trabalhadores continuem com o serem direitos. Nós queremos que os trabalhadores continuem se organizando e conquistando coisas. Nós não queremos a reforma. E a Globo não está querendo tirar o DEM por conta disso. Então é importante que a gente lembre que a gente nunca se esqueça que tem duas coisas acontecendo no Brasil. Uma nós temos controle que é a nossa. E a outra não temos controle porque não somos nós. Ou seja, certamente já me disseram que tem construção de maioria na comissão de justiça. Certamente o Rodrigo Maia deve estar se preparando para ser o próximo presidente da república, ou seja, o seguidor do golpe. E nós não podemos achar que um golpista é melhor do que o outro. O golpista é golpista. A mudança que nós queremos é que o povo brasileiro volta a ter o direito de escolher o seu presidente ou a sua presidenta. Errando ou acertando é o povo que tem o direito de tirar e de colocar as pessoas. A gente não pode brincar de fingir que o que a Globo quer é para o meio do Brasil. A gente não pode. Então é preciso que a gente fique atento. Porque se tem uma instituição nesse país que tem criado o ódio, que tem disseminado o ódio nesse país, que tem encontrado e disseminado a intolerância, que tem mentindo, e eu falo mentindo a meu respeito, essa rede de Globo de televisão. Então é o seguinte, eu sinceramente acho que esse país não pode continuar tendo um canal de televisão que se dá o direito de dizer quem empresta, quem não empresta, de dizer quem vai ser presidente, o que ele vai ser. Eu acho que nesse momento eles estão tentando procurar um adversário para nós. Eles estão fazendo pesquisa, daqui a pouco vão colocar o próprio João Roberto Marinho, daqui a pouco vão colocar o Luciano o Hulk, daqui a pouco vão colocar o Faltão, daqui a pouco vão colocar a Mira Leitão, daqui a pouco vão poder poupar para vocês, que eu não sei o título para o Brasil para eles colocarem a pesquisa. Eles estão tentando encontrar alguém para disputar as eleições conosco. E nós temos a obrigação de tentar construir uma unidade dos setores de esquerda nesse país, para que a gente possa construir uma candidatura. Agora, o que nós temos que dizer alto e bom som? Nós não iremos dar trégua se a gente não conseguir aprovar, sabe, uma emenda constitucional, se a gente conseguir tirar o Temer, sabe, que não seja eleições diretas para a presidenta da República. Não dá. E se quiserem ganhar, que caia no voto. Nós já perdemos tantas eleições e aceitamos, aceitamos isso. Mas eu acho, o Wagner, você que é o presidente da maior central sindical desse país, eu acho que tem muito mais coisa em jogo do que apenas a reforma trabalhista e a mudança da presidência. É importante a gente ter clareza que a economia não vai se recuperar no curto prazo. Nós chegamos ao fundo do poço. Você que é nordestino, o Lindbergh, sabe que quando um poço seca no nosso nordeste, ele vai voltar da água, mas vai demorar pra caramba. E do jeito que eles estão com a economia, do jeito que está a política fiscal desse país, do jeito que está caindo a arrecadação desse país, do jeito que está aumentando o desemprego, eles podem até anunciar o crescimento de 0, 0, 0, 5%, 1%. Mas vai ser difícil a volta da geração de emprego nesse país. E nós temos a obrigação. Nós que estamos aqui temos a obrigação. Não apenas de fazer discurso, sabe, contestando o atual governo golpista. Nós temos a obrigação moral, política e ética de dizer ao povo brasileiro qual é o caminho que nós vamos seguir para que a gente possa fazer esse país voltar a crescer, voltar a gerar emprego, voltar a ser protagonista internacional. Não ter vergonha de dizer que nós queremos indústria com componente nacional, que nós queremos indústria naval, que nós queremos um navio de propulsão nuclear, que nós queremos controlar os nossos satélites, que nós queremos avançar na indústria aeroespacial, que nós queremos defender a nossa indústria de engenharia aqui. Porque eles não estão acabando com a nossa indústria para criar outra melhor. Eles, no fundo, estão tentando fazer com que o Brasil não tenha importância na América Latina e na África como tem. É importante que a gente saiba que não é de graça o que está acontecendo nesse país. E eu não admito. Não admito que alguém diga que o PT é contra o combate à corrupção. O que nós somos contra é que o combate à corrupção deixe de apurar a corrupção e faça pirotecnia para negar a política nesse país com meia dúzia de pessoas achando que são donos da verdade. Então, companheiros e companheiras, eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu acho que nós já tivemos bons presidentes, mas eu acho que essa companheira vai ser uma grata surpresa para o PT. E ela aprende rápido. Não sei se vocês perceberam que ela fez uma nota, sabe, sobre a Mira Leitão. Ela tomou tanto cacete na rede social dos petistas que ela logo aprendeu que com o PT a gente não brinca. É que todo mundo é companheiro, mas, sabe, não fez as coisas certas, as pessoas batem para valer. E eu quero te dizer, Gleice, que essas pessoas que estão aqui, olha, nós, você pode ter certeza. Se tem uma coisa que nós vamos fazer por você, é te ajudar. Até porque te ajudar é ajudar o PT, te ajudar é ajudar o Brasil e te ajudar é fazer com que a mulher seja definitivamente sujeita da história e não apenas coadjuvante da política nacional. Boa sorte, querida, que Deus te abençoe e que você tenha uma boa governança. Brasil, urgente! Lua, presidente!